Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no fim de hoje eu quero falar com vocês sobre o Berriott Monstro que vai estar retornando aí na expansão Iceborne de Monster Hunter Road Vamos falar um pouquinho dos detalhes dele e também algumas coisas que a gente ficou sabendo Pela cobertura que a Game Informer fez aí diretamente com os desenvolvedores, tá? Vou deixar também a matéria da Game Informer aí na descrição pra quem quiser conferir Vou falar alguns principais pontos que eles citaram lá, mas pra informar vocês, beleza? Espero que vocês gostem e não deixem de concorrer a versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne Ou ainda The Legend of Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch Pra saber como concorrer é só conferir o primeiro link na descrição Dito isso, sem mais delongas, vamos aí ao vídeo Vou fazer uma breve introdução do Monstro aí pra vocês Antes da gente falar um pouquinho mais de outros detalhes, tá bom? Berriott apareceu na franquia pela primeira vez em Monster Hunter 3 Na versão japonesa em 2009 e depois na versão ocidental em 2010, tá? Ele é uma serpia alada, basicamente, tem ataques de gelo e pode causar, por exemplo, Ice Blight Que a Legiana causa, por exemplo, que detona a sua estamina, né? Você fica meio congelado, a sua barra de estamina é gasta de forma muito mais rápida Armas que se beneficiam bastante da estamina, como o Arco, Dual Blade, sofrem ainda mais, né? Com o Ice Blight Ele é fraco a fogo e também fraco a trovão Seu principal ponto fraco é na cabeça, depois seguido do peitoral e no rabo, tá? Mas na cabeça é onde você vai conseguir mais dano nesse monstro Agora eu posso trazer pra vocês mais alguns detalhes que os desenvolvedores já falaram sobre o monstro, tá? Como vocês bem sabem, Iceborne, a expansão de Monster Hunter Road, vai se passar principalmente em áreas de gelo E para a equipe de desenvolvimento não foi muito difícil pensar em trazer o Barriott para essa expansão, tá? Principalmente porque a tecnologia já avançou bastante desde a versão do Wii para o Monster Hunter Road Então poder ver esse monstro com uma nova perspectiva, com os novos gráficos é algo bem entusiasmante, né? Os desenvolvedores comentaram como os novos visuais deram uma nova vida para o Barriott Assim como citaram também a área que ele vai tomar conta, né? Em Roar Frost Reach, que é aquele novo mapa de gelo E dizem que a partir do novo visual agora você consegue ver muito mais claramente as garras do monstro, né? E como elas se prendem ao gelo, como ele vai utilizar essa garra para se locomover de forma rápida Ali na área que a gente vai enfrentá-lo Você vai poder ver também os espinhos, né? Que estão ao redor do seu corpo e tudo isso não está ali por acaso, tá? Tudo isso faz parte do gameplay Tanto as suas presas, os espinhos nas asas, no rabo e tudo mais E eles dizem que ele vai ser bem forte e também muito ágil, tá? Uma das características que chamam mais atenção no Barriott são as suas duas presas, né? Lembro bastante, um tigre dentro de sabre E essas presas, elas fazem muito sentido ali no habitat que ele está Por quê? Porque quem habita ali, se vocês lembrarem bem Se vocês jogaram a beta ou se vocês viram os trailers Vocês notaram alguns animais nativos dessa região, né? O Popo, por exemplo, que é aquele mamute gigante, né? Como é que você vai se alimentar de um mamute daquele tamanho? Aí está a explicação O Barriott vai ter essas duas presas gigantes Que conseguem transpassar esse tipo de animal E ele consegue se alimentar Consequentemente, ele consegue sobreviver naquele habitat E é claro, ele vai utilizar as suas presas também durante o combate, né? Então, além de utilizar no combate Ele usa também para a sua sobrevivência naquele habitat Isso é muito legal Outra coisa muito legal É que todos esses espinhos ao redor do seu corpo, né? Também nas suas garras que ele utiliza para se locomover mais rápido Tudo isso os desenvolvedores deixaram claro que não é cosmético, tá? Então a primeira parte da batalha vai ser muito rápida Porque ele vai ter tudo isso, né? As suas garras vão estar inteiriças Ele vai conseguir se locomover mais rápido No início, os jogadores vão ter dificuldade de acertar o monstro E com o decorrer da batalha É esperado que o jogador vá acertando ali o monstro E aos poucos consiga quebrar algumas dessas partes Deixando vulnerabilidade Consequentemente, avançando na batalha, né? O monstro vai ficar um pouco mais lento Vai perder um pouco da sua movimentação que ele tinha no início E o Hunter vai ter uma facilidade maior na batalha do que tinha no início, tá? Então, nada disso é cosmético Vão ser partes quebráveis que a gente vai ter que conseguir Quebrar durante a batalha Vai ser um desafio também para conseguir as partes ali E fazer a armadura do Berriot, beleza? Pelo que eu pude entender, o conjunto de armaduras que eles utilizaram como base Foi a armadura do Nintendo Wii, a armadura original Me parece que vai ser a mesma armadura meio que adaptada para Iceborne Não sei se eles vão incluir alguma diferença Ou se isso vai se dar mais na questão das armas Mas pelo que eu entendi Eles querem manter a familiaridade da armadura Porque ela é bastante popular entre os jogadores, tá? E devido ao Berriot ser um monstro bastante ágil Eles decidiram colocar algumas skills nesse set Como skills de evasão E também skills de gerenciamento de estamina Para armas que tem bastante consumo de estamina Boa parte das armas vai ter ali as presas em destaque Por ser um dos pontos do monstro que mais chamam a atenção E é uma das maiores características dele, tá? Então esperem armas muito bonitas E quando você bater o olho, claramente já vai ver que é do Berriot Graças a essas presas lindas que vão estar destacadas ali No design das armas, tá? Ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu quis trazer um pouco mais desses detalhes para vocês Para a gente poder ir entrando no clima da expansão Iceborne Se você gostou do vídeo, peço o seu like aí Se você não gostou, fica à vontade para dar o dislike Se você quer continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter World Se inscreve aqui no canal Assina também o sininho das notificações Para receber a notificação de novos vídeos No mais, é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau